O café da manhã sempre fica pra depois. Aqui, a bola é que tem prioridade. Esse é o Gil. Gilzinho, né Gil? Cinco anos. É? E aquele ali... É o Henrique. Cinco anos também, Henrique? É? Jogam bola nessa quadra aqui todo dia. São amigos aqui do prédio. Os pais são mais que amigos. Um depende do outro na defesa do Corinthians. Gil Fagner. Tudo bem? Tudo bem. Vocês descem sempre com os meninos aqui pra poder jogar uma bolinha? De vez em quando, né? E olha que ainda estava faltando mais gente. Oi, Henrique. Olha quem chegou, Henrique. Olha quem chegou aqui, ó. Quem é esse? É seu irmão? Como ele chama, Henrique? Luca? É? Tem cobrança de filho? Tem. Papai? Ah, o meu cobra. Faz gol? Todo jogo. Todo jogo? Todo jogo. Papai, faz gol. Entra na área. Chuta no gol. É? Gilzinho, não? Gilzinho, não. Gilzinho fica mais tranquilo. Às vezes eu chego em casa e nem o jogo ele assistiu, porque ele dormiu. Quem vai ser jogador de futebol aqui? Eu. Quem faz mais gol aqui? Eu. Eu já fui pro jogo 10 horas e acabou uma hora da manhã. Você foi com o papai? É? E você gostou? Gostei. O que você mais gosta? O que você gosta de ir no jogo com ele? Me fala. Então, eu entro no campo. Eu só quero fazer uma pergunta. O que vocês vão pedir pro papai dia dos pais? Você quer saber só isso? Eu vou ter um telefone que voa. Um telefone que voa? Eu nunca vi isso. Que tal pedir um gol? Um gol? Não. Gol é muito grande. Não, mas não é esse gol com o rede. Pra ele fazer um gol no jogo. O que você acha da ideia, Henrique? Não é tão bom, né? Não, não é tão bom. É bom, só que é difícil. Gilzinho e Henrique disseram que vão ser atacantes, né? Então, eu apresento a eles a melhor defesa do campeonato brasileiro. O zagueiro Gil e o lateral Fagner. Vamos ver se sai gol aqui. Vamos ver se vai sair gol aqui, hein? Mas com a mão não, pênalti. Pênalti, ó. Vou ser juiz aqui, ó. Pênalti. Pé direito na bola do travessão. E a bola vai embora. É quando Henrique surpreende o papai e marca com o pé direito. Quer ver por outro ângulo? No cantinho, a gente mostra pra você o torcedor vibra. Que posição que você acha que o Henrique vai jogar? Tem que ser atacante, né? Atacante. Todo jogador de futebol fala isso. Ah, eu quero que um todo fala do filho, quer jogar de atacante. É que fala que atacante ganha mais. É, não. Vai pra frente. Vai pra frente. Aqui, a bola sempre terá prioridade. O café da manhã fica pra depois. A não ser que seja a hora daquele papo. Conversa de pai pra filho. Mas eu falo pra ele que lá, onde eu cresci, a gente convive com tudo, né? Mas graças a Deus eu tenho amigos que também que já fazem parte da outra vida. Mas nem por isso eu vou me separar deles ou deixar de conversar com eles. Mas o que? Se perderam? É, se perderam, medo das drogas. Então, eu mostro. Quando eu vou lá de férias, eu levo ele lá, onde eu cresci. Basicamente, eu fico lá, minhas férias inteiras também. Então, eu mostro pra ele bastante a realidade, né? Porque a gente tem que não só o lado bom da vida. Feliz dia dos pais, Fagner. Feliz dia dos pais, Gil. A todos os papais que estão assistindo agora. E que o clássico... Seja dos papais corintianos. A todos os papais que estão assistindo agora.